Em 2015, foram realizadas 32 operações de combate à corrupção no país pela Procuradoria, Controladoria Geral da União e também por órgãos de controle. Em 12 anos, foram 199 operações especiais. Na maior parte das ações, o foco foi avaliar a gestão de recursos federais repassados a estados e municípios. As principais políticas afetadas foram as das áreas de educação e de saúde. Atualmente, existem 115 investigações conjuntas em andamento.